Fala galera, tudo bem? Estamos hoje com um Fiat Argo, é um Argo HGT, no qual ele está com problema de KM piscando, galera. A quilometragem está... vou mostrar para vocês. A quilometragem está piscando e o carro está sem funcionar alguns itens. O cliente falou para a gente que o ar-condicionado não está pegando, trava. A quilometragem está piscando, alguns itens do veículo não estão funcionando. Então a gente vai passar o equipamento aqui de diagnóstico e vamos tentar fazer a reprogramação para que saia desse modo de emergência aqui e volte a funcionar tudo como original de fábrica, tá bom? Assim que eu tiver finalizado aqui o serviço, eu mostro para vocês o resultado, tá? É um Fiat Argo HGT 2018. Tá pronto, pessoal. Já realizamos a programação com o equipamento via diagnose, tá? E agora eu vou mostrar para vocês o resultado. Estava piscando o KM e algumas funções do veículo não funcionavam. Esse painel é bem bonito, hein, galera? Displayzão colorido, multifunção. E está marcando seus 47.694. Parou de piscar, saiu do modo de emergência. Ar-condicionado funcionando. Atuando normalmente. Vídeo elétrico, trava. Tudo funcionando. Funcionando como original de fábrica, tá? Fiat Argo 2019. Modo de segurança aí, KM piscando. Só entrar em contato com a Velomotors e agendar um horário para a gente realizar uma avaliação para vocês aí. Lembrando que não tem como mandar peça por correio, viu, pessoal? Nesse caso, precisa do veículo porque a gente precisa fazer programações via diagnose. Eu preciso conectar no OBD2 o veículo e realizar, puxar aí as informações de fábrica e programar de novo no módulo do carro. Então, é um defeito no qual precisa do veículo aqui em louco, em nossa oficina, tá bom? A princípio é isso, pessoal. Não esqueçam de inscrever-se em nosso canal. Deixem aquele like no vídeo, ativem o sininho e as notificações. E um forte abraço a todos.